Folha TV, apoio Plainge. O Folha TV volta a falar de dengue. A gente ouve tanto falar nisso, parece um assunto tão batido, mas todo ano é a mesma coisa. Já estamos no outono e os casos confirmados da doença continuam aumentando, tanto que a Secretaria Municipal de Saúde está realizando uma ação emergencial. O mapa de Londrina dá uma ideia do tamanho da preocupação. Cada ponto vermelho é um caso confirmado de dengue. Já cada ponto verde sinaliza que há 10. Na divisão por regiões, é possível ver uma concentração maior na área central. O mês começou com 433 casos confirmados na cidade, 147 no centro, 92 na zona leste, 74 na sul, 60 na oeste, 55 na norte e 5 na zona rural. De um total de 3.074 notificações de casos suspeitos, 1.655 foram descartados e 986 aguardam exames de laboratório. Para ter números precisos, é importante que as pessoas façam os testes para confirmar ou não a doença. Nós temos ainda um número grande de notificações que a gente está aguardando que as pessoas procurem as unidades de saúde para acolher essa sorologia, que é o realmente que vai determinar se a pessoa teve ou não dengue. Que para a vigilância epidemiológica, isso é muito importante para a gente ter a dimensão, né? Se nós estamos tranquilos, se nós estamos em surto ou se nós estamos em epidemia. E se a gente não tem esse dado bem fidedigno, a gente não consegue dimensionar. Com o alerta aceso, a reação veio em forma de mutirão, uma ação emergencial em pontos estratégicos da cidade e que segue até o dia 26 de maio. Nós nos baseamos no aumento do número de casos positivos, né? A gente vê que tem uma concentração maior na região central. Então nós começamos por essa região, depois nós vamos partir para a região leste, região norte, né? E conforme está acontecendo a incidência de casos. E como tem lixo jogado pelas ruas, os agentes de endemias acabam fazendo o que é obrigação de cada um. Recolhem a sujeira deixada para trás. Também continuam fazendo visitas de casa em casa. Mas além da tradicional vistoria nos quintais, levam sacos de lixo e orientam os moradores para a coleta especial. Se eu não tenho, eu não tenho, minha branca, né? Dona Nair ouviu as orientações atenta. Mas no quintal da casa dela, nada de lixo ou qualquer outro objeto fora do lugar. Eu estou com a idade meio avançada, mas o que eu não quero para mim, eu não quero para ninguém. Tem os meus netos, tem as pessoas que a gente ama, porque a gente tem que se preocupar. É notícias que a gente veja aí para se cuidar. Para ela, já faz parte da rotina manter o quintal limpo. Estou lá na frente de você chegar, a primeira coisa que eu faço é o meu café, ajeito, né? E já vou varrer minha frente, já vou dar um jeito. O quintal eu lavo uma vez por semana, porque a gente já está... Inclusive, você pode ir lá, se tem alguma coisa, que esteja mesmo aqui na frente, aliás, no fundo, como na casa da frente. Ela não foi a única. Alguns moradores não despacharam nada no mutirão. A limpeza dos quintais já estava feita. Não, porque ele já tinha feito a limpeza semana passada, já tinha tirado tudo, né? Aí hoje não tinha nada para tirar para fora. Já tirou tudo, porque aqui está cheio de cupim, cheio de bicho, do que o detrás. Então a gente tem que estar sempre cuidando, né? Sempre limpando. Mas só que é assim, a gente cuida, o vizinho não cuida, então, principalmente pneu, né? Para ela, nem precisava de mutirão de limpeza. Não precisa a prefeitura vir, só eles fazerem limpeza, né? Porque acha uma coisa importante, guarda lá no quintal, acha outra, né? Trocou de imóveis, de coisa, joga fora, né? Para você guardar. Mas elas são mesmo minoria. Antes de o caminhão passar, as calçadas ficam cheias de lixo. É a chance de descartar o que só está ocupando espaço e correndo o risco de se transformar num criadouro de dengue. A quantidade de material dá uma ideia do tamanho do perigo. Oportunidade para o seu Pedro, garimpar. Eu procuro o que cair, prasco, ferro velho, papelão, latinha. E o que vier, junto, vai embora. O que para muitos é só lixo, para ele é sinônimo de renda. Eu compro, ajudo na minha casa, porque minha mulher é doente, pago luz, água, aluguel e compro remédio e compro a cesta base. Limpeza que elimina possíveis focos de dengue e faz bem para todo mundo. Eu estou achando muito importante. Legal para não pegar dengue, né? Muito bom. Os moradores têm medo e não é à toa. A dengue está bem próxima. Eu tenho, minha filha está com dengue, moro aqui na frente. E a casa da frente também, a Silvana, está com dengue. E da minha igreja, tem duas pessoas com dengue também. A Vila Gazona está infestada dentro desse dengue. O último levantamento rápido do índice de infestação mostrou que de cada 100 casas, 6,3 têm focos do mosquito da dengue. A Organização Mundial da Saúde recomenda no máximo 1%. Ou seja, mesmo com a proximidade do inverno, números tão altos indicam que Londrina ainda pode ter uma epidemia de dengue este ano. Nós precisamos de fazer todas as ações possíveis e aí a gente conta muito com o dia a dia, com o trabalho de cada um de nós, com a imprensa, com todo mundo se movimentando e falando sobre dengue. Porque a dengue, ela está no meu quintal, está no seu quintal, ela está no nosso quintal e ela não está longe de nós. O mosquito está lá, ele tem as estratégias de sobrevivência dele. Então aquele ralinho daquele banheiro que a gente fica a tempo sem ir, né? A água do cachorro que a gente não troca com a frequência, não lava a vasilha. Aquela calha que a gente não faz a inspeção. Aquele pneu largado lá no fundo do quintal que um dia, quem sabe, eu vou trocar, vou precisar daquele pneu. E assim é que o criadouro vai acontecendo.